Música Eu vou contar, desde o 1º de abril de 64, a polícia invadiu o nosso sindicato, levou até funcionários, que estavam lá para a cadeia, encher a cadeia de trabalhadores. Portuários, quando portuários. Portuários, na General Câmara. Depois, foi soltando, aí passou os meses, veio o Raul Soares. Raul Soares, eu fui procurando, mas tinha alguém que estava se prendendo lá, não sei onde. Fiquei lá mais dois meses. Aí depois saí, em 65, não tinha mais nada por trás, estava fora. Na porta da minha casa, a polícia foi lá e me prendeu ali. Diz que eu ia falar com o delegado, foi nada, fiquei prendo lá. Mais dois, quase dois meses. Aí, dali já saí, tinha aqui, lá em São Paulo, ou no Doms. Aí veio 17 de janeiro de 66, fui condenado. Eu, com os quatro ajudamentos. Eu, o Argel, o Argel, Gastoninho, absorveu ele. Levou a ser do nascimento e disse que, né, conseguiu absorver. Mas eu, o Antônio e o Antônio de Ataíde, fomos condenados. Aí, o Antônio e o Ataíde não compareceram, né? Só estava aí, eu e o Argel. Aí, o advogado disse, vai, melhor você descer, senão vai ficar aqui. Aí, eu disse, se eu me esconder na casa de um amigo, Deus tem bom lugar. Já que o Leandro Ferreira, a senhora dele, a Urina, me esconderam lá. Fiquei até dia 29 de janeiro. Aí, a minha patroa foi lá de Cante Perreira para me entregar. Diz que me derrubou a pena. Entrei no dia 30 de janeiro, saí 30 de dezembro, de 66. Mas, quando entrei lá, disseram que ia derrubar nada. Aí, conseguiram só que ficassem na guarda no túnel. Depois, na cadeia, não tinha uma cadeira, não acharam que não ia ficar na cadeia. Conseguiram, para divulgar, dizer, Gomes da Silva. Estava lá, prenderam o Antônio em São Paulo, mandaram nós lá, o Forte Taipu. Um no quarto e outro no outro. Não sei se um fuzil, não sei o que. Fizeram separado. Aí, chegando lá, viram aqui e falaram, preto, tem que subir camisa acesa. E fiquei lá, depois vim para a cadeia. Na cadeia, ficamos ali, a cadeia, viu a cadeia, que era da Lina de São Francisco, para não ter mais cadeia ali. Aí, viemos para ali. Depois, veio o dia 30 de dezembro, então, saí. Saí. No primeiro dia, de quê que me dava emprego? Olhava assim, do quê? Você sabe que me disse, no tamanho das obras, porque era comunista. E aí, eu... Fizeram na minha ficha... Eu não era do Partido, nem. Não é que... Fizeram... A comunista confessa, eu não disse que era. Até que fosse, era crime? Não, acho que não era crime. Condenaram... Condenaram... E saí. E para já o emprego. E até em 1980, ainda tinha aquilo lá no Dobbs, ou então em São Paulo. Sabe do que foi julgado? Foi na Brigadeiro de Antônio, a segunda direita de guerra é lá, né? Sim. Condenado lá. Você veja o que é. O que era essa ditadura aí. E, infelizmente, acabou essa raça, que só fizeram mal para o Brasil, deixaram ir para o Brasil, deixaram só, e judiaram de muita gente. Aqui, acho que foi o deputado que ela falou agora, não é o Zé Serra, né? O advogado que a dona Atema falou agora aqui. Sumiu, quando ele nunca acharam. Agora, mataram por ser onde foi. Sumiu com muita gente aí. Hoje, nós estamos vivendo um dia, um parecimento melhor, né? Eu agradeço a todos que vieram aqui a escutar isso aqui. Eu estou falando do meu coração. A minha patroa, 87, minha patroa, 83. Estamos casados há 64 anos. Mesmo quando eu estive voando preso, ela comportou, ela nem quis vir, porque ela tem muito preocupada, porque ela queria até prender ela na capitania, na ocasião, porque eu estava no Taipu. E era o que ela tinha feito. A minha filha esteve aqui. Minha filha ia fazer 10 anos ainda, se agarrava na mãe para não prender-se. Aí, se soltaram, eu nem sabia disso. Aí, saí, agora estou aqui, não é, senhora? Não sei mais. Não sei mais. Não sei mais, não sei mais, não sei mais. Não sei mais, não sei, não. Se eu... Não, não, não pararam. Só consegue falar um pouquinho... Até o tempo. E a gente fica assim, lembra esse tempo? E é visto que ela não quis vir, pois ela, sabe, foi ela sofrer com a mãe bastante, né? Não tinha nada de ver, não se prender, eu queria prender ela, pô. Minha patroa, não é nem bonito que ela ficava em casa. Hoje, ela disse, não queria que eu viesse até. E eu disse, eu vou, não tem nada, eu vou. O nome dele, eu tenho gente que eu podia acusar alguém, mas não quero acusar ninguém, porque já morreu, né? Deixa pra lá. Deus, o diabo, o Deus levou ele. O senhor lembra dos seus companheiros no Raul Soares? O Raul Soares tinha muita gente, deve ter que ir para toda, né? Todo mundo conhecido. Altamiro, Henrique, Almeida, Afael Muganovich, o que mais? Ademarzinho, Arzeu, o que mais? Ademarzinho até fizeram um monte. Quando o Toquinho ia lá, queriam querer... Ele disse, eu não sei falar o quê. O que ele dizia, né? Ele estava lá numa festa, numa toca lá que fizeram ele. E tinha mais gente, teve... Na administração tinha o Valdemar Neves Guerra. Tinha os... Lourenço, esse que esteve aqui, não teve, estava fugindo. Lourenço não foi preso, porque ele estava... Mas se brigasse, ia. Mas tinha o Valdemar Neves Guerra, foi... Foi... Na guerra, foi um dia, foi da guerra, mas nem assim perdoaram o tempo que puderam usar o Soares. E ele sempre também, acho que ele também deve, porque eu não vi, mas disse que também teve coisas que o povo não conseguiu. Então, e o senhor falou pra mim, lá de Itaipu, que vocês iam um navio de guerra dos Estados Unidos? Eu não sei. Já estava no navio de guerra, e navio de guerra militares, no Itaipu, navio de guerra, eu não sei de onde era, mas nós estávamos no Ramos Soares. Navio de guerra, se o país era... Eu sei que, mas, qual era a vantagem dele? Queriam fazer alguma coisa, sei lá, né? O senhor foi preso em Itaipu, também. Foi forte em Itaipu, o senhor foi preso em 74 dias. No 74. No 74, no Itaipu, com 74 dias. Eu e o Antônio Rodrigues. A minha fatura foi depois de 10 dias, só que poder levar a roupa lá. E levou até na roupa, levou o povo, estava a fazer aquela cruzada, levou, eles acharam que aqui tinha código, não deixaram pra... Até cada um que eles fizeram, viu? Olha, depois das prisões, a questão do emprego foi difícil? Ah, ninguém dava emprego, ninguém dava emprego. Meu cunhado tinha um açougar de nape, ele me arranjou um prédio pra... Eu era hoje pouco gordinho, eu tinha que pesar, porque cinquenta e poucos quilos no emprego. Meu cunhado tinha um açougar ali perto, sabe, eu fazia lá, ele faxinei, ele eu aceitei, tinha pra pagar o aluguel, não tinha aluguel, eu tinha se... E foi ali, vendei ali, né? Mas, vinha aqui em São Paulo mesmo, ou no DOPS, ou então lá em São Paulo, para o pessoal que estava fazendo. Até setenta, depois pararam, mas eu não comentava com ele, até hoje, agora é que eu comento, se faz falar, porque a gente sabe que está ali. Mas a gente ficava numa situação, né, que em 85, o meu advogado conseguiu pegar o processo, sabe, onde é que estava? Ficou na São Paulo, mas estava aqui no fórum. Está lá, a minha patroa, não sei daquela coisa, está lá. Ali diz, condenado por ser comunista, confesso, das greves. O que é que é isso? Não, eu na greve nunca fizemos nada, não, foi só fazer a greve para pedir salário. Mas eles acharam que veio a... Já tinham matado o presidente lá, ele disse, em 63, né? Falar no mesmo... Não sei pra lá, já tinham matado sempre no nosso, em 63, acho que também vieram por aqui, sei lá. Por madeira, a gente não pode provar uma coisa que está lá. Não, eu quero agradecer a todos, desculpe se eu falei alguma coisa mal. Eu estou assim meio nervoso, mas que é... Não, porque eu fui com a minha patroa, que não quis sair, ela queria trazer ela, não quis. 64 picadas horas, ela disse, não quero. E ficava, escondeu tudo que eu tinha, trazer os documentos para trazê-lo e deixar ela preocupada, né? Porque ela também foi na capitania, o homem queria prender ela, a minha filha que estava aí, fazia 10 anos, se agarrava na mãe para ele não prender. Quer dizer, quem ela fez? Fez mal ninho. Mas é, essa ditadura fez essas palhaçadas, né? Sim, é palhaçada, né? Tá bom, senhor. Fazer o quê?